MÚSICA MÚSICA Resistimos há 519 anos e continuaremos resistindo. MÚSICA Que vai haver progreso, que vai venir un cano minero, que vai haver 90 millóns de dólares e nos olvidamos de que se vai contaminar o rio, de que estes terrenos no se van a volver terrenos secarrones, así, terrenos secarrones que non van a producir. Que la tierra está concentrada en manos de resigentes, está concentrada en manos de un pueblo, de un capital extranjero. MÚSICA De poder escuchar de que el rio quiere seguir fluyendo libre, de que nos dice que tenemos que defenderlo y cuidarlo. La crisis ambiental por los derrames de petróleo en nuestra selva llegó a un punto crítico. MÚSICA 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 Está bem trabalhado, sem contaminação, e isso não é contaminado para eles. Hoje a terra está enferma, está respirando de dolor. Os terremotos, as coisas, as catástrofes naturais que lhe nombram os huencas não são assim porque sim, mas que a terra está cansada também. E é o dever de cada um de nós defender-la para que podamos seguir existindo em forma livre. Se hoje a dia nos toca passar por esta terra, não passar em vano também, mas fazer história, não ficarmos olhando como se destruiu, mas transformar, mudar a realidade que hoje em dia... Que contamina o ambiente. Con consciência, e vejam que nos estão matando lentamente com essas minas que temos em parte do Torata, em parte do Torata. E esse água trícola nos baja aqui a nós. Ajudem. O sistema de hoje em dia, o sistema huenca que dizemos a nós, os blancos nos traem uma doença, nos trouxeram robos. Su morte injusta, sua luta implacável, mas essencialmente, a semilla que deixou, e que começa a contar que aqui há uma crise. Os metais pesados que contaminam o ambiente persistem durante cientos de anos. foram a fazer essas amenazas no dia 21, e, bom, no dia 22, minha senhora amanece morta. Por culpa do governo e por as transnacionais que nos mandaram a asesinar. Nós temos que voltar, continuar, mobilizar nossas bases. Vamos nos fortalecer entre nós. Vamos criar essa unidade de diversidade de povos, porque juntos a gente consegue sim o direito de continuar protegendo a biodiversidade, o direito de continuar protegendo as águas, o direito de continuar protegendo a floresta. Nós, de hoje por diante, fazemos respeitar nossos direitos. Lutar decididamente, contra um inimigo muito claramente definido, o capitalismo. A passar por esse processo de luta permanente, contra o Estado, contra o empresariado, comprometido em zonas de conflito, e fortalecendo uma saída aos processos que tenham que ver com a dignidade de nossa gente, que tenham que ver com esta necessária transformação da realidade de nosso povo para a recuperação da autonomia. E eles nos estão permitindo que a produção, que os campesinos, que os indígenas, que os saques, que os desplazados, tenham acesso à terra. Então, o único caminho que nos dá é o processo de liberação. O projeto econômico do governo Bolsonaro responde a poderosos interesse financeiro de corporações empresariais, muitas delas internacionais, do agronegócio, da mineração, dentre outros. Por isso, é um governo fortemente entreguiça antinacionais, predador, etnocida, genocida e econocida. A demarcação dos nossos territórios é fundamental para a garantia e a reprodução física e cultural do nosso povo. Ao mesmo tempo, é estratégica para a conservação do meio ambiente diante da biodiversidade, a superação da crise climática. da boa natureza e da humanidade. resistiremos, custa o que custar.